Boa tarde, meu nome é Vanessa e eu vim aqui apresentar os meus trabalhos. Aqui são as canecas do Dia dos Pais, né, que são encomendas para ser entregue, como essa aqui, o dia dos pais. Ficou bem legal. Esse daqui é um kit que eu vou montar com bombons para entrega. Essa caneca aqui é a caneca de polímero. Essa caneca aqui eu fiz para o Dia dos Avós. Uma encomenda também. Essa caneca de show que eu vou apresentar para o Dia dos Pais. Estou gostando bastante do curso, aprendi bastante coisas já. Indico o curso para as pessoas fazerem, porque eles são bem criativos, bem dinâmicos. E em questão das vendas, estou gatinhando. Pelo menos uma venda por dia eu tenho conseguindo. Obrigada. Até a próxima. Trame umdtiro que é um comentário. Fico tudo bem aí. Também temos os meus os JOSH, falsão é que ficar nos ainda tenham, Obrigado.